Você sabe que tipo de pedras preciosas deve ter aí no seu estado ou na sua cidade? Pois no vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre as pedras preciosas do Brasil. E vamos falar sobre as pedras preciosas que tem no Rio de Janeiro e São Paulo. Se você for novo por aqui aproveita para deixar a sua inscrição e também o seu like. Assim o Youtube vai te recomendar mais vídeos sobre o mundo das pedras preciosas. Pois bem pessoal, chegou o momento de falar um pouco mais sobre as pedras preciosas do Brasil por região. E no vídeo de hoje é a vez de falar do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esses dois estados são muito pedidos aqui no canal. E nós também pretendemos falar de vários estados e regiões do Brasil. Mostrando os minérios e pedras preciosas que tem cada um. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Mas se os vídeos de outros estados já estiverem publicados vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então dá uma olhadinha lá. Pois bem, as pedras preciosas do Rio de Janeiro e São Paulo. É um dos temas mais pedidos do canal. Então vamos mostrar um pouco essa curiosidade sobre o tema. E é importante que você saiba de uma coisa também. Nem em São Paulo e nem no Rio de Janeiro existe histórico de uma grande jazida mineral, como acontece em outros estados. Existem minérios de vários tipos sim, muitos são explorados. Mas vamos focar nas pedras preciosas. Lembrando que o fato de não ter jazidas importantes, isso não significa que não tenha pedras preciosas. Tem, porém, em um número menor e também menos explorado. Então vamos começar a falar do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é caracterizado pela disponibilidade de recursos minerais não metálicos, especialmente material para construção civil e água mineral. Mas destaca-se também pelas grandes reservas de óleo e gás natural na bacia de Campos, responsável pela maior produção de petróleo do país. Mas nas pedras preciosas e minerais podemos destacar a monazita, que é um fosfato de elemento de terras raras. E esse mineral tem quantidades variáveis de tório, lantânio, sério e também urânio, apresentando um pouco de radioatividade. Ela tem várias utilidades, principalmente na fabricação de vidros especiais, tubos de televisão, etc. É um mineral castro envermelhado, contendo metais. Ocorre geralmente na forma de pequenos cristais isolados. Não é bem uma pedra preciosa, mas é um minério importante. Inclusive é um dos elementos que produz o óxido de sério, que é um mineral que a gente usa para poder dar polimento nas pedras. O zircão, que é um silicato de zircônio, podendo conter também afnil, utilizado na fabricação de produtos refratários, molde de fundição e peças para reatores nucleares. A ilmenita, é um óxido de ferro e titânio. Tem muita aplicação na indústria aeroespacial, como ligas em motores e também em turbinas. E a ilmenita também é um dos indicativos que na região pode ter diamantes. O rutilo, que não é o quartzo rutilado, mas sim o minério. Ele é um óxido de titânio, usado principalmente na fabricação de pigmentos, nas indústrias de tintas. Ele é um mineral de aspecto tetragonal, com hábito meio prismático, geralmente com cristais mesclados. Ele é encontrado em pequenas quantidades, mas ele só tem interesse industrial e também é utilizado como mineral de colecionador. Mas o que chama a atenção é a produção de córindon, que é o óxido de alumínio. Devido a sua elevada dureza, ele é usado como abrasivo e para polimento. No estado do Rio de Janeiro, raríssimas vezes, ele acontece em qualidade gemológica de grande valor, nas variedades vermelhas, que é o rubi, o azul, que é a safira. Há uma ocorrência de córindon, tipo safira, associada às rochas alcalinas, no município de Duque e de Caxias. Ou seja, pessoal, o córindon é um rubi industrial. Assim como também tem um diamante industrial, temos também um rubi industrial, que também é chamado de carborundo, que tem dureza 9 na escala de mols. O córindon é o mesmo material que forma o rubi e a safira. Mas nesse caso, quando ele não tem uma cor ou quando ele não tem uma qualidade boa, ele é utilizado apenas na indústria. Mas vimos lá que em Duque de Caxias tem algumas ocorrências do córindon de cor azulada e avermelhada, formando alguns rubis e algumas safiras. Feodispatos é um dos principais minerais constituintes das rochas, nos pegmatitos. Nos pegmatitos, os cristais são grandes e muitas vezes incluem o quarço, a mica e turmalinas. Ocorre na região de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Cantagalo, Casimiro de Abreu e alguns outros também. É geralmente usado na indústria para a fabricação de porcelana. Mas o que é interessante do feodispato e também do pegmatito, onde ele ocorre, é que ele pode ser um indício de formação de pedras preciosas, como água marinha e turmalinas. É até comum encontrar turmalinas pretas, turmalinas negras, junto ao feodispato e junto aos pegmatitos. Granito também ocorre muito na região metropolitana. Em alguns casos, o granito pode também indicar a presença de outras pedras preciosas, como granadas, topazes e turmalinas. A fluorita, que é o fluoreto de cálcio, apresenta em cristais de cores variadas. É utilizada principalmente como fundente na metalurgia e em cerâmica e também em outros casos na indústria. Ele ocorre em Tanguá e no Rio Bonito. E é o único minério explorado em Minas Subterrâneas no Rio de Janeiro. A fluorita é bem bonita em alguns casos e muito usada como gema também. Ela pode existir praticamente de todas as cores. Aí valores de fluorita vai depender da cor e da qualidade da gema. Também encontraram a Gnaise, que é uma rocha metamórfica que contém o quássio, o feodispato e micas. É praticamente usada na indústria da construção civil. Mas o que é interessante da Gnaise é que ele também é um dos outros indicativos que pode ter pedras preciosas na região. Além da Gnaise também tem a muscovita, que é um material que parece a malacacheta. E ele também é encontrado muito nos pegmatitos. Mas o interessante da muscovita é que ela também pode ser um indicativo da presença de pedras preciosas. No Rio de Janeiro também foi encontrado ouro. Só que o ouro está proibido da extração devido à utilização de mercúrio pelos garimpedos durante a retirada do ouro. O que acaba contaminando de maneira irreversível o solo e as águas também. O quartzo e a ametícia também foram encontrados lá na região de Campos, porém sem interesse assim gemológico. Sendo utilizado por enquanto somente na indústria. E o sílex, composto principalmente de calcedônia, é utilizado como material triturante e moinhos de bola. Ocorre na região de São Gonçalo. Era a rocha utilizada antigamente para fazer flechas, machados pelos povos antigos. Bom, no Rio de Janeiro esses são os principais minérios encontrados e explorados. Existem alguns outros de interesse industrial também. Mas note o que é mais interessante é que existem vários minérios que são indicativos bons de haver pedras preciosas. Se não é explorado não quer dizer que não tem, mas pode ser que não houve o interesse de exploração ainda. O maior destaque pro Rio de Janeiro foi lá a presença do Corindon, que vai formar rubis e safiras. Agora vamos falar do estado de São Paulo. Em São Paulo já foram catalogados mais de 180 tipos diferentes de minérios, a grande maioria de interesse industrial. Assim como acontece no Rio de Janeiro, em alguns casos podem ser pedras preciosas de interesse gemológico. Mas o caso aqui em São Paulo é ainda mais complexo, pois se houve alguma grande jazida no estado, o importante, ela pode hoje estar debaixo de alguma grande cidade, o que seria inviável explorar. Mas assim como no Rio e em São Paulo, no interior existem muitas ágatas cornalinas com coloração muito boa, como lá em São Paulo na região de São Manuel, Botucatu, Lençóis Paulistas e Bauru e também outros lugares. Tendo também jaspis de boa qualidade, calcedônias, onyx e até algumas opalas comuns. Isso e toda aquela região próxima do Rio Tietê, das nascentes do Rio Tietê, onde a água ainda é limpa. Eu também já morei em São Paulo, na região de Caieiras, que fica na região metropolitana da cidade de São Paulo, e costumava catar pedrinhas quando eu era criança. Era muito comum achar malacacheta, cristais fumê, turmalina negra e cristais de coasso. Era tudo bem fácil de encontrar em grandes terrenos baldios e também nos caminhos. Mas naquele tempo eu nem sabia o que era um cristal fumê, o que era turmalina negra. Só muito tempo depois que eu fui aprender a identificar esses materiais. Além disso, ali perto de Caieiras, na região de Perus, também no famoso Pico do Jaraguá, foi encontrado ouro no quartzo branco. Essa região foi explorada desde 1580, na época do Brasil Império. E parou no início do século XX. Hoje praticamente é bem raro o ouro na região. Além do mais, Perus é um importante bairro da cidade de São Paulo, bastante pavimentado, e sobra alguns poucos terrenos particulares, alguns com plantação de pinheiros. Se existe ouro lá ainda, hoje ele pode estar debaixo da cidade ou de alguma área pavimentada. Nessa mesma região também foi identificado opala comum no pegmatito. Geralmente opala de cor amarelada, castanhada, mas nada que tinha sido explorado como gema ainda. Na região de Perus também foi encontrada a antunita, o minério para obtenção de urânio, geralmente microcristais amarelados ou esverdeados, com associação a outras rochas. Lá na região de Iporanga também existe a galena, que é um minério para obtenção de chumbo para fins industriais. A galena é um material bem pesado e pode ter um belo brilho metálico, meio escurecido, bem bonito, mas cuidado, é uma pedra muito tóxica, se tocar em uma depois lave muito bem as mãos. Na região de Iporanga já foi encontrado a aragonita, que é uma das formas cristalinas do carbonato de cálcio. Cristais bem frágeis e de baixa dureza, são geralmente usados na indústria ou como itens de coleção, já que são pedras bonitas. Na região do rio Cabo Sul, em Guarulhos, já foram encontrados a granada almadina, porém ainda de baixa qualidade, mas já é um bom indicativo, inclusive granada é um bom indicativo para a presença de diamantes. Na região de Águas da Prata foi identificado a leucita, que é usada na indústria de vidro, e em Santana do Paranaíba foi identificado a limonita, que é um derivado do minério de ferro de cor marrom amarelada. Em outros pontos do estado não determinados, já foram identificados diamantes e também o berilo, que pode formar água marinha, morganita, por exemplo. Bem pessoal, esses são os principais minérios do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas isso não significa que não possam haver outros minérios. Acontece que o ponto forte de exploração nesses estados é bastante focado na indústria geral e também na indústria da construção civil, devido à demanda. Mesmo não tendo histórico de grandes minas de pedras preciosas, a gente pode notar que em São Paulo e no Rio de Janeiro tem vários indícios de várias pedras preciosas, por isso se você mora em um deles e tem acesso a uma região rural que tenha pedras, sempre tenha esperança. E também continue assistindo nossos vídeos para ir aprendendo mais sobre as pedras preciosas e como identificar na natureza. Mas então deixe aí nos comentários se você é dessa região ou já esteve lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E também comente aí o que você já encontrou por lá. Também não se esquece de olhar a descrição para acompanhar os outros vídeos dessa série e os outros materiais que a gente sempre deixa sobre as pedras preciosas. No mais, eu desejo uma boa sorte a todos na caçada das pedras preciosas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais!